Hoje, dia do orgulho LGBTQIAP+, dia de reforçar a importância de respeitar a diversidade. A Bahia tem uma promotoria especializada em defender os direitos desta parcela da população. Mesmo assim, o nosso estado registrou em 2022 27 mortes violentas na comunidade LGBT. É um recorde no país. A Bahia é o sexto estado com mais pessoas que se identificam como homossexuais ou bissexuais. Levantamento do IBGE do ano passado informou que 204 mil pessoas, ou 1,8% da população baiana acima de 18 anos, se autodeclarou pertencente a alguma categoria LGBTQIAPN+. Outro dado importante, em cinco anos, o número de alterações de nome e de gênero na identidade mais do que triplicou na Bahia. No primeiro ano da lei, entre junho de 2018 e maio de 2019, foram 69 alterações. No mesmo período, entre 2022 e 2023, foram 212 alterações. A Bahia é o único estado do Brasil que tem uma promotoria de justiça especializada em atender e garantir direitos desta população. A procuradora-geral do MP, Norma Cavalcante, destacou a importância do órgão na defesa das minorias. O Ministério Público é isso, é o guardião da cidadania, é porta de entrada para os direitos das suas reclamações, ouvir a população, defender a população, defender, combater o crime, combater o crime organizado. Minha administração também criou uma promotoria pioneira, que foi a promotoria de direitos humanos, LGBTQIA+, é a única do país, acho que todos têm direitos, todos têm direitos de serem incluídos. Mesmo com ações para reforçar o respeito à diversidade de gênero, a violência ainda assusta. A Bahia foi o estado que registrou mais mortes violentas de pessoas LGBT em 2022. Foram 27 contra 25 em São Paulo, 20 em Pernambuco e 18 em Minas Gerais, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. A comunidade cobra mais ações públicas capazes de diminuir e punir os episódios de preconceito. Executando políticas de acordo com o que nós já aprovamos lá em 2008, o tripé de cidadania, por exemplo, tendo coordenação, conselho e posições ou funções LGBT em todas as instâncias governamentais. Inclusive nos municípios também, porque aí nós estaríamos enfrentando de forma direta todo tipo de violência. E o telefone do Ministério Público para denunciar é 127.